Teve disparo de arma de fogo no distrito de Euchenita, área rural de Sabinópolis. O crime foi denunciado por meio do 190. A PM realizou verificação da ocorrência e prendeu o suspeito de 64 anos. Uma arma longa calibre .28 foi apreendida. O idoso foi preso em flagrante pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública. Militares continuaram as buscas pelo terreno dos fundos da residência atrás de uma outra arma de fogo, mas nada foi encontrado.